O que é a roça? Não, é a puta que te pariu. Você não tá vendo que é roça, não? Chega aí que eu vou te apresentar ela. Tá. Pode entrar, só, pra você ficar com medo, não. Vai ter certeza? Esses bichos aí não mordem, não, né? Você é o homem desse tamanho que tá com medo? Tá atirando, só. Esse é o coelho. Esse aí é o coelho da Páscoa? Que coelho da Páscoa, só? Esse aqui é o coelho do Réveillon, você não tá vendo, não? Tem paciência. Esse é o Vicente. Ele é viciado em jogo do bicho. Vamos pro próximo, Zé? Agora esse é o Paiasso, o mais temido do véio oeste. O Paiasso matou cinco rapazes com uma bicada só. Nadou mais de 800 metros, correu mais de 50 milhões de caentros e voou 10 centímetros. Vai pegar esse cara aqui, ó. Vai, que cara. O Paiasso detesta TikTok. Uai, eles parecem tiquinhos. Graças a Deus. Nossa Senhora. Ah! O Paiasso matou cinco rapazes com uma bicicleta.